Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou doze anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam o dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo, entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Jesus respondeu Por que me procurá-veis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré E era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nos dias de hoje Nós estamos vivendo um tempo Em que se usa muito a cabeça A gente tem acesso a muita comunicação A muita informação E vamos dizer assim Muitos são informados, mas não formados E até a sensibilidade do coração Em muitos já está amortecida Porque só funciona esse miolo aqui Só tem conhecimento aqui E nosso Senhor Jesus Cristo Quando fala aos discípulos E Ele fala a nós também Sobre a sua palavra Quem ouve a minha palavra E a põe em prática Ou a aguarda no seu coração Esse pode ser um bom discípulo Esse entra no reino Então só para a gente Entender um pouco o que está acontecendo E também começarmos a pensar Sobre nós mesmos Como que nós estamos Nos dias de hoje Pondo em prática Os ensinamentos do Senhor A palavra de Deus Até mesmo com ela Nós precisamos tomar o cuidado Para que ela não esteja só aqui Mas que ela esteja aqui dentro Porque quando a palavra de Deus Desce ao nosso coração Quer dizer Entra no centro da nossa vida E dali Ela se expande para todo o nosso ser De forma que nós Quando acolhemos a palavra de Deus Tomamos consciência dela Apropriamos dela para a nossa vida Encarnamos essa palavra Nós nos tornamos instrumentos Nós nos tornamos luz Dessa palavra Porque nós a vivemos Então esse coração Que nós temos É um coração que precisa Adquirir sabedoria E não conhecimento E a sabedoria Meus amados irmãos Está no modo No modo como nós vivemos No modo como nós Assimilamos as coisas Em relação a Deus Como nós o ouvimos Como nós o acolhemos Porque em primeiro lugar Ele manifesta a nós Um amor tão grande Tão profundo E tão imenso Que se nós nos deixarmos Envolver por ele Nós não seremos mais os mesmos E a insensibilidade Do nosso coração Muitas vezes Impede nós De fazermos Essa experiência Se sabe muito De Deus Se sabe Muita coisa Nem todos Também Mas não se experimenta Muito Não se vive Muito E experimentar Meus irmãos Não é só sentir Aquele calorzinho Não é só sentir Aquela emoção Profunda Experimentar É viver Praticamente No dia a dia Se o sermão Tem fome Dá de comer Se está doente Vá fazer uma visita E assim por diante Faça o bem Não faça o mal Promova a justiça E não seja o causador Da injustiça Promova a reconciliação E não a divisão Sabe Isso são coisas práticas Do dia a dia Constrói a nação Não destrói ela E assim por diante Se nós reprovamos Muitas coisas Precisamos pensar Se nós também Não contribuímos Para que essas coisas Aconteçam Porque as vezes Fazendo o mal Achamos que estamos Fazendo o bem E nunca foi correto E nunca foi certo Destruir as coisas Como um bem Para conseguir algo Deus não ensinou assim A única coisa Que precisa ser destruída Em nós É o nosso pecado É a nossa mania De permanecermos Sempre aquele mesmo jeito E não nos deixarmos Ser transformados Pela graça de Deus Estou dizendo isso Meus amados irmãos Para que nós tomemos Consciência Do quanto esse Deus Nos ama Talvez não tenhamos Tempo para pensar nisso Não tenhamos tempo Para meditar nisso Mas precisamos Retomar isso Precisamos olhar Para esse Deus E tomar consciência Do tamanho Do amor Que ele tem Por nós E de modo pessoal Com cada um de nós Para tirar do coletivo E ver aí no particular O quanto esse Deus Me ama Precisamos nos abrir A isso Porque no calor Das notícias No calor do dia a dia No corre-corre Da vida Nós não Não percebemos isso Parece até algo Inatingível Parece até algo Que a gente ouve E ouve Mas parece que não Entra na nossa vida Parece que não se encaixa Dentro de nós Mas nós precisamos Olhar para isso Principalmente Nos dias de hoje Precisamos olhar Para esse Deus Que nos ama Porque se nós Olharmos para ele Se nós reconhecermos O amor que ele tem Para conosco E quando nós Percebermos O quanto nós Somos amados A minha vida Vai ser diferente O mundo vai ser diferente E a minha E o meu respeito Para com Deus E a minha Devoção Para com ele Como filho E como filha Será muito diferente Pois ele nos amou Desde todos sempre Quando ele pensou Em criar o mundo Ele já estava pensando Em cada um de nós Ele já estava Amando cada um de nós E no princípio Da criação Quando ele cria O homem e a mulher Ele cria A sua imagem E semelhança Quer dizer Para que o homem E a mulher Atingisse a plenitude Da glória Que ele vive Enquanto Peregrino Nesse mundo Chegasse Até ele Por isso Por isso que O sopro Veio dele Não veio De outro lugar Não veio Das poeiras Cósmicas Não veio Dos astros Não veio Das forças Da natureza Veio dele Foi ele Quem soprou Sobre nós E disse Viva E nós vivemos E ele nos criou Em plena liberdade Tanto que Ele coloca Diante daquele Casal humano Uma opção De obedecê-lo Ou de desobedecê-lo Se obedecer Tudo Se O ciclo Se completa Tudo concorre Para a plenitude Se desobedecer Rompe-se Essa comunhão E Distancia Dessa plenitude E quando O homem E a mulher Pelo pecado Rompe Mesmo assim O amor dele Por nós Não nos abandona Ao contrário Ele já marca ali Na descendência Da mulher Alguém Que vai lhe pisar Na cabeça Da serpente Enganadora E olhando A história Da nossa salvação Nós vimos Como Deus É fiel E ele cumpriu Tudo o que disse Para que o homem Não se perdesse Para que o homem Não Não Encontrasse Mais o seu caminho Ele Preparou Pessoas Que fossem Para todos os homens Um sinal E para dar a vitória Sobre o mal Ele chamou Uma mulher Ele escolheu Uma mulher A Virgem Maria No momento Em que o anjo Lhe faz O anúncio Ela já Concebe No seu ventre O divino Salvador E é esse Que pisa A cabeça Da serpente E é esse Que destrói O mal É esse Que dá A nós Esperança Na morte Porque ele Ressurgiu Dela Ele destruiu Ela Então vejam Meus amados Irmãos Contando assim Bem Bem pouquinha coisa Mas Pondo a história Da nossa salvação Dentro de nós Para nós percebermos Esse amor de Deus Por conosco E ontem Nós celebrávamos O sagrado coração De Jesus O verbo De Deus Encarnado O verbo Feito carne Deus feito homem Ele assumiu A nossa humanidade E não E nos amou Com o coração Humano E nesse coração Ele expressa A nós Todo o amor Toda a força De salvação Todo o carinho Para conosco Tanto que Ao feri-lo Daquele coração Sai sangue Água O sangue Do sacrifício A água Do espírito É o que dá vida O que renova O que purifica Mas esse Corpo Esse coração Foi gerado No ventre De uma mãe De uma mulher E aí Hoje nós Celebramos A memória Do imaculado Coração de Maria Para mostrar Para vocês Amados irmãos E para nós Enxergarmos bem Que o amor De Deus Ele cria Comunhão Ele cria Unidade E Maria Sempre Amou A Deus E na pessoa E na pessoa Ela Toma consciência Disso Quando ele Diz Quando ele diz Para ela Oh mãe A senhora Não sabia Que eu devo Estar na casa Do meu pai E Maria Guardava Tudo aquilo No seu coração Jesus Jesus Obediente Como ele é Ao pai Foi obediente A José E Maria O Deus Feito o homem Na obediência Do homem E esperou lá Em Nazaré O tempo dele Poder sair Fazer o anúncio Anunciar o reino Mas é bonito Esse trecho Porque São José E Nossa Senhora Faz uma experiência Incrível E faz a gente Pensar também Quando você Estiver angustiado Quando você Estiver preocupado Quando você Estiver Sem se encontrar Lembra Que Jesus Está na casa Do pai É só ir lá Esse texto Nos diz isso Quando nós Não encontrarmos Sentido na vida Quando nós Acharmos que Estamos perdidos Vamos para a casa Do pai Lá nós vamos Encontrar Jesus E Maria Entendeu Perfeitamente O que Jesus Disse para ela Que na angústia Na preocupação Na ansiedade Saiba Saiba que ele Está na casa Do pai E nós Podemos ir lá E encontrá-lo Como eles O encontraram Conversando Com os doutores Da lei Com o menino De 12 anos O menino de 12 anos Já pensa Já tem Vontade própria Vamos dizer assim Ele já Já questiona E ele ali Conversando Com os doutores Da lei Os doutores da lei Ficavam assim Admirados De ver Mas como que esse menino Tem tanta sabedoria Tem tanto conhecimento Sabe tanto das coisas E depois nós vamos Entender isso Quando ele No templo Vai falar com os mestres Da lei Com os doutores Que ele vai trazer A luz Toda a lei Todo o ensinamento De Deus Vai esclarecer Mas sobretudo Ele vai viver Os mandamentos De Deus Ele vai cumprir Todos os mandamentos De Deus Pela sua fidelidade E pela sua obediência Assim como Nossa Senhora Que amou Tanto a Deus E pôde experimentar Esse amor Na sua vida Na sua história Ela foi a única Que acompanhou Jesus Desde o anúncio Do anjo Até os pés Da cruz Aonde Jesus A entrega Ao discípulo Dizendo a ele Eis aí tua mãe E diz pra ela Eis aí os teus filhos Por isso que nós Temos uma mãe E nos alegramos Com essa mãe E somos advertidos Por essa mãe São João Eudes Foi O primeiro santo Que Começou A essa devoção Ao Imaculado Coração de Maria Pio XII Fez a consagração Do mundo Ao Imaculado Coração de Maria Mas foi em Fátima Que essa Devoção Ao Imaculado Coração de Maria Foi mais divulgada Porque em Fátima Ela dizia No final O meu Imaculado Coração Triunfará Quer dizer Esse Esse amor Que Deus tem Por nós Esse amor Desse Deus Que quer Não quer A perda do homem Mas quer a salvação Dele Esse amor Não está só No coração de Jesus Mas está no coração De Maria Como cada uma De vocês Que são mãe E querem a salvação Do seu filho E da sua filha Assim também No coração de Maria Está esse amor De Deus Que quer a salvação Do mundo Então ela aparece Como a mãe Que diz aos filhos Voltem meus filhos Voltem para o meu filho Comecem a orar Comecem a fazer jejum Comecem a fazer penitência Porque o mundo Do jeito que ele vai indo Ele está se destruindo As pessoas Não estão mais Amando a Deus As pessoas Não estão mais Temendo a Deus E nos dias de hoje É muito claro Isso O desrespeito Que estamos tendo Com a pessoa Do nosso Deus E com tudo Aquilo que se refere A ele Até mesmo Entre os próprios Cristãos Aqueles que se dizem Ser católicos Estão faltando Com respeito Ao nosso Deus Por isso que no início Eu dizia Que nós precisamos Meditar no amor De Deus Por nós E nos deixarmos Ser amados Por ele E temos para com ele Um respeito Muito grande Como nós temos Como nós temos O respeito Para uma pessoa Muito culta Muito sábia Muito boa Até mesmo Para essas pessoas Está faltando respeito Porque parece Que as pessoas Perderam a noção De respeito Perderam a noção Da grandeza Perderam a noção Da santidade Nós precisamos Acordar Parece que fomos Anestesiados Por uma névoa De incredulidade Ou por uma névoa De desconfiança De Deus E por isso Zombamos dele E por isso Não temos Para com ele O devido Respeito E adoração Que temos Para com Deus Até mesmo Na liturgia Muitas vezes Falta Essa Essa devoção Esse respeito Para com o sagrado E que precisamos Retomar E em Fátima A Virgem Maria Deu um chacoalhão Em todo mundo Dizendo Meus filhos Minhas filhas Acordem O leão Está rugindo E está devorando E vocês aí Sem fazer nada Sem reagir Deus quer A salvação Do mundo Deus quer A salvação Das pessoas Como você Mãe Quer a libertação Do seu filho Da droga Da sua filha Ou seja lá De qual for A prisão Em que ele se encontra Assim também A Virgem Maria Deseja Que os filhos E as filhas Se voltem Para Deus Se voltem Para casa E vocês Mães sabem Sabem muito bem O que é uma angústia De coração Sabem muito bem O que é a má E a Virgem Maria Que experimentou Que experimentou Jesus nos Jesus nos amou Ao seu redor Ao seu redor Na sua casa Na sua família Esse amor E aí comece A transformação Que o Espírito Santo Que encheu o coração Da Virgem Maria Com sua graça E com seu amor Também encha o nosso Para que nós Como filhos e filhas Possamos responder a Deus Com toda a fidelidade Como fez Jesus E como fez A Virgem Maria Amém Tudo da Canção Nova Em um só lugar Canção Nova Play